Olá pessoal, hoje vou estar fazendo uma receitinha super fácil de fazer, da Noninho Caseiro. Aqui estão os ingredientes. Eu vou estar usando uma caixinha de leite condensado, uma de creme de leite, dois potes de iogurte sem sabor e um pacotinho de suco no sabor morango. Esses ingredientes todos eu vou estar batendo no liquidificador. E prontinho, já bati os ingredientes, deixa bater por dois minutos e leve um recipiente e deixa na geladeira até umas quatro horas para gelar. Já bati aqui todos os ingredientes, agora é só levar no recipiente e deixar na geladeira por umas quatro horas. Tô colocando aqui nesses potinhos aqui. E prontinho pessoal, ficou pronto e ficou uma delícia. Olha só. Que delícia, hein? Pessoal, se você gostou, curte o vídeo, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal para você receber sempre receitinhas novas. Esse foi o vídeo de hoje. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. Tchau! 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 E aí Legenda Adriana Zanotto